Chorar em cena, isso é fundamental? Depende. Vamos lá. O processo de gravação de uma novela quase nunca é linear. Por exemplo, hoje eu tô gravando o capítulo 10. Logo depois, quando eu acabar de gravar essa cena do capítulo 10, eu já vou entrar numa cena, sei lá, capítulo 19. Ou digamos que eu não tenha gostado do início da cena e eu queira retomar só as primeiras falas dessa cena. E aí o que pode acontecer? Se o ator entrar numa emoção genuína, profunda, recorrendo a memórias pessoais pra resgatar essas lágrimas, talvez eu não consiga trazê-lo de volta pra uma situação de equilíbrio, serenidade, rosto limpo, que a próxima cena exige. E aí eu acabo tendo um ator fungando com olhos vermelhos, voz embargada numa cena ou num momento que não faz sentido. E vamos combinar, né, gente? Nem todo mundo fica bonito com o choro real, né? Ó, a boca torta, nariz pingando. Não dá, né? Por isso que é importante cada um desenvolver a sua técnica pra chegar a essas lágrimas, né? Sem comprometer a continuidade das cenas e a fotogenia dessa emoção. Colírio, cristal japonês, concentração, respiração, tudo vale. E não há nenhuma vergonha você recorrer a truques pra isso. Eu dirijo grandes atores que se utilizam das formas mais loucas pra chegar às lágrimas. Eu conheço uma atriz que carrega uma cebola cortada dentro da bolsa de cena pra conseguir chorar. E vou te falar, fica brilhante, emocionante. Porque afinal de contas, isso é o que importa, né, gente? Como dar um tapa em cena? O ator, habituado com o palco, eventualmente dá o tapa real. Treinando inúmeras vezes pra não machucar o colega, né, claro? Mas em TV e em cinema, a coisa tem que ser diferente por alguns motivos. Em primeiro lugar, são vários takes pra você concluir uma cena. Então, sendo um tapa real, imagina a quantidade de tabef que esse ator não vai receber. Haja bochecha, né? Vai ficar com o rosto todo vermelho até o final da cena. Segundo, é instintivo que o agressor alivie um pouquinho o gesto pra não machucar o colega. Mas isso tira a força dramática que um tapa representa. E terceiro, se os atores e atrizes tiverem as suas questões pessoais... Pode ser que esse tabef seja um pouquinho mais forte do que precisaria ser. Então, para tudo e vamos fazer da maneira certa. Tapas e socos devem ser sempre coreografados por alguém de fora da cena. Um diretor, um coordenador de ação... Pra parecer uma agressão sem riscos reais pros artistas. A dupla se posiciona de forma que o agressor possa deferir o golpe com toda a força... Fazendo um arco com o braço e passando a mão na frente do nariz do colega. E esse joga a cabeça pro mesmo lado do golpe em sincronia. O posicionamento das câmeras por cima dos ombros dos atores e o uso de lentes adequadas... Vão nos dar essa impressão da proximidade. E o toque final vem da sonoplastia, com o típico som de tapa ou de soco. Pronto, mais um truque revelado. Beijo técnico. Um dos assuntos mais comentados fora dos set. Então, vamos lá. Não se faz novela sem beijo, sem demonstração de afeto. Mas é importante que essa demonstração seja feita com delicadeza, bom gosto, bonito na fotografia. O beijo é só uma consequência de toda uma construção anterior com respeito aos tempos de cena, aos sorrisos, aos gestos... A toda uma comunicação não verbal que promove um calor crescente na cena que explode na forma do beijo. E lembre-se de construir isso a uma distância entre os rostos um pouco maior do que é na realidade. Pra gente evitar aquele olhar vesgo, né? Que não é muito interessante pra fotografia. Então, o que vem antes do beijo é tão importante quanto o beijo em si. Então, vamos tornar agora o beijo fotogênico. Nada de chupão, né, gente? Dependendo do horário, ninguém quer ficar vendo língua e saliva em casa. E o mais importante, converse com o seu colega, com a sua colega, pra saber como é que ele se sente com essa cena. Já fez antes, né? Pra não ter nenhum tipo de nervosismo que atrapalhe esse momento mágico da dramaturgia. E não esquece da balinha de menta. E agora, um segredo guardado a sete chaves. No início do século XX, um cineasta russo chamado Lev Kuleshov comprovou que a edição das cenas traz um novo significado à interpretação dos atores. Ele filmou um ator com uma expressão absolutamente neutra. E depois, na hora da montagem, ele intercalou esse ator com um prato de sopa. Depois, o mesmo ator com a mesma expressão olhando um caixão. E depois repetiu esse mesmo ator com uma mulher deitada num divã. Quando ele projetou isso pra plateia, todos eles disseram, nossa, que interpretação diferente pra cada coisa. E era a mesma. Isso mostra que o seu trabalho, meu caro ator, não termina depois do corta do diretor. A pós-produção, ou seja, o editor e o sonoplasta, ainda vão te ajudar muito, desde que você dê matéria-prima pro diretor. O que eu quero dizer com isso? As micro-expressões de reação ou observação da cena são intensamente utilizadas pelo editor na montagem final da cena. Esse é o famoso menos é mais. Se você sublinhar demasiadamente as suas reações às cenas com tintas muito fortes, não tem Kuleshov pra te salvar na edição. Deixa o editor trabalhar um pouco por você. E lembre-se, pra reagir, você precisa ouvir. E isso nos leva à próxima dica. O ator que não ouve, não reage. Ouvir é tão importante quanto falar. E é por isso que eu aconselho os atores a literalmente trocar os seus papéis com o colega pra se sentir no lugar do outro. Isso é um exercício de altruísmo, que inclusive vai evitar que você decore apenas as deixas do colega. Alguns atores têm por hábito usar aquele marca-texto, né? Pra marcar essas deixas, isso é um perigo. Porque se porventura teu colega inverter as deixas, pro desespero do editor, a cena vai ficar tipo Você é um idiota, não me chamem de imbecil. E aí não tem pra onde correr. Eu tenho certeza que vocês atores já passaram pela situação de terminar o ensaio e ouvir o colega falando Olha, a sua cena veio num... Chegou num... E aí faltou um... Pra poder levar a cena pra... Entendeu? Não, gente. Eu não entendi. Ninguém entendeu. Isso é papo de maluco. Isso chama-se falta de vocabulário dramatúrgico. Pra gente se orientar na forma de interpretar, A gente precisa de uma comunicação clara e bidirecional entre ator e diretor. E pra isso a gente precisa de um vocabulário preciso, sintético, objetivo. Porque de abstrato já basta a nossa arte, né? E normalmente isso é reflexo de pouca leitura. Infelizmente estamos ficando preguiçosos no hábito da leitura. E de certa maneira as redes sociais têm responsabilidade sobre isso. Cabe a nós esse exercício diário da sobrevivência intelectual. Leiam, leiam, leiam muito. De preferência literatura de qualidade. Mas serve até bula de remédio. Mas leiam. Só assim você vai enriquecer a sua habilidade comunicativa. A pandemia oficializou aquilo que já vinha como tendência. Os self-tapes. Vieram pra ficar. Aí sim, você vai ser um pouco diretor, um pouco roteirista, um pouco fotógrafo. Então, vamos ao trabalho. Som e luz são fundamentais. Portanto, procure um local silencioso e com muitos objetos pra absorver o eco. Almofada, colchão, tapete, cortina. Torna tudo o som mais cristalino, mais limpo. E evita também gravar dentro de banheiro ou de cozinha. Porque lá o som normalmente fica ruim. A melhor fonte de luz é uma janela, posicionada bem na sua frente, atrás da câmera. A luz do dia é perfeita. Só toma cuidado pra luz não incidir diretamente no seu rosto. Uma ring light também é uma alternativa ótima. Os avaliadores preferem receber os vídeos na orientação horizontal. Portanto, deite a sua câmera. E olha, não segura com as suas mãos. Coloque num tripé, coloque numa estante. E ó, a lente sempre limpa e na altura dos seus olhos. E por falar em olhos, são eles que contam a história. Portanto, se certifique que os dois estejam bem visíveis pra lente da câmera. Não olhe direto pra lente da câmera se for um teste pra dramaturgia. Porque afinal de contas, no produto final, você não vai estar sendo gravado dessa forma. Se for um teste de apresentador, um depoimento, tudo bem. Pode olhar pra lente da câmera. O enquadramento ideal, ou seja, a distância que você vai ficar da câmera, deve ser de forma a pegar da metade do peito pra cima. Mais ou menos como tá agora enquadrado. Uma foto 3x4, eu tive um passaporte, né? Afastar-se, aproximar-se da câmera, é bem-vindo pra você poder mostrar todo o teu físico. Mas desde que isso tenha critério, né? Seja coerente a ação do personagem. Faça uma maquiagem leve que ajude o personagem. Que ajude o personagem, não o artista. Figurino e cenografia de acordo são bem-vindos, mas nada de pirar, né gente? Eles não estão sendo avaliados. Não edite a sua cena. Apenas apare o início e o final se for necessário. Saber que você é capaz de dar um texto inteiro, sem cortes, faz parte da avaliação. Atente pras instruções que foram enviadas pelo produtor, pra montar o seu personagem de acordo. Mas se não houve nenhuma instrução, não se preocupe. Eles estão avaliando a sua temperatura natural. E por fim, viva plenamente as emoções do texto, com naturalidade, com conforto, sem esquecer de uma boa dicção, né gente? E mais importante, não sofra. Não fique angustiado. É só um self-tape. E números vão vir. Pra quem não conhece, o plano de gravação de uma novela é algo quase desumano. São dezenas de cenas a serem gravadas em poucas horas. Isso significa que todo o trabalho é feito de forma muito objetiva e sintética. E muitas vezes fica de lado aquela parte que a gente mais gosta, que são aquelas experimentações e descobertas nos ensaios da cena. Esses momentos são raros e normalmente são reservados a cenas mais capitais da trama. Com tudo isso, eu quero dizer que se em alguma atuação sua em novela, você porventura se sentiu pouco dirigida ou com instruções óbvias demais, pontuais demais, não é nada pessoal. Essa é a natureza da dramaturgia em televisão. A velocidade. Alguns dinossauros da TV costumavam dizer que em televisão mais vale você errar rápido do que acertar devagar. Um dos pilares da dramaturgia é a colisão entre dois personagens que têm objetivos opostos. Um que é uma coisa, o outro outra. Ou seja, há sempre uma troca, uma tensão, um ping-pong para ver quem ganha esse jogo. Baseado nesse princípio, é muito importante que a sua interpretação seja sempre desenhada, baseada em verbos que provoquem ação e reação. Ao invés de você simplesmente chorar, que o choro seja consequência de uma provocação. Não seja sensual, e sim seduza alguém. No lugar de você dizer algo, implore por algo, exija algo, ofenda alguém. Isso vai ajudar essa troca entre os atores, esse jogo cênico. Olha, eu não sei vocês, cara, mas a mim, o caixa do McDonald's, nunca convenceu da oferta do dia. Boa tarde, senhor. Seria mais que a oferta do dia com batata grande para acompanhar? Cara, isso não me parece muito convincente. O artista é um profissional do convencimento, da persuasão. Ele precisa ter a capacidade de atravessar a tela e tocar no espectador sentado na poltrona de casa. E para isso ele precisa de verdade. Um discurso repetido centenas de vezes na mesma entonação perde o frescor, a naturalidade, o vigor que são necessários para convencer o espectador. Por isso, cuidado com o excesso de ensaio. Você corre o risco de deixar a sua cena dura, seca, robótica, sem verdade, sem alma. E essa teoria se comprova na eficiência do primeiro take. O ator pode gravar cinco takes. O primeiro certamente vai ter ficado melhor. Por quê? Porque nada substitui a primeira emoção.